A saudade aperta Eu não imagino o dia em que você vai vir A saudade aperta Eu não imagino o dia em que você voltar Eu tô falando de você, papai Eu tô falando de você, Jesus Eu tô falando de você Você foi por mim o homem que morreu naquela cruz Eu tô falando de você, papai Eu tô falando de você, Jesus Eu tô falando de você Você foi por mim o homem que morreu naquela cruz A saudade aperta Eu não imagino o dia em que você vai vir A saudade aperta Eu não imagino o dia em que você voltar A saudade aperta Eu não imagino o dia em que você vai vir A saudade aperta Eu não imagino o dia em que você voltar Eu tô falando de você, papai Eu tô falando de você, Jesus Eu tô falando de você, Jesus Eu tô falando de você, você foi por mim o homem que morreu naquela cruz Eu tô falando de você, papai Eu tô falando de você, Jesus Eu tô falando de você, você foi por mim o homem que morreu naquela cruz